Música Boa noite galera, boa noite, boa noite, boa noite, hoje vamos adiante, vamos começar direto ao ponto, antes disso, comentários que eu tenho que fazer com vocês, vamos para a segunda aula hoje, hoje, ontem nós vimos identidade, toda a questão que acontece com a nossa identidade, da onde que ela surge, o que que acontece no caminho, onde que ela se forma e como que nós vamos perdendo a conexão com o nosso corpo, então, sejam muito bem-vindos hoje para a aula 2, nós vamos falar da imagem e realidade, é um passo além, vamos aprofundar o assunto de ontem, tá? Vamos ver como que se aplica isso na nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, no social, aonde que impacta isso no dia a dia, beleza? Então, vamos lá, comunicados, estas 10 aulas são o aquecimento para a semana do renascimento, que vai iniciar dia 13 do CETE, então, se vocês já querem se inscrever, vão no meu link, na bio do meu Instagram e se inscrevam para garantir a vaga lá, para não perder nenhum episódio, lá nessa semana eu vou falar sobre os impactos que existem em fases importantes da nossa vida, as raízes do autoconhecimento moram lá, para acelerar o desenvolvimento pessoal, certo? Beleza? Esse é o comunicado 1, o 2, meu canal do Telegram está com o resumo das aulas, então, se perdeu a aula de ontem, vai lá no Telegram e assiste o resumo da aula que vai estar lá, e hoje, depois eu faço o resumo e coloco lá também, o nome do Telegram é Face a Face com o Corpão, beleza? Muito bem, então vamos adiante, a aula de hoje é Imagem e Realidade, tá? Agora, vamos lá, ontem nós vimos que as pessoas ficavam tensas, confusas, sem saber para que lado iam, não foi isso que nós vimos? Então, hoje nós vamos ir para um outro lado, um outro lado, na verdade, mesmo nós aprofundando, olha só, nós temos um corpo que é composto de corpo e cabeça, que para muitos olhares existentes por aí, são coisas separadas, a cabeça é uma coisa, corpo é outra, então tá, é a mesma coisa, tudo que nós pensamos, nós sentimos no corpo, tudo que sentimos, nós pensamos, se nós vemos uma imagem, se nós vemos uma imagem, onde é que eu vejo a imagem? No meu corpo ou na minha mente? Eu vejo a imagem, diz pra mim aí, no corpo ou na mente? No corpo. Agora, onde é que eu tenho sensações? Na minha cabeça ou no meu corpo? No corpo, a imagem na mente, perdão, e a sensação do corpo. Então, olha só, vamos tirar isso daqui, e vamos começar a desenhar. Olha só, se eu tenho, se eu tenho, vou botar aqui, imagem e realidade. Aula 2, vamos botar aqui, que é pra vocês gravarem isso aqui, ó. Tá? Se eu tenho... Aqui, ó. Tá? Vamos fazer aquele nosso desenhinho aqui. Então, se eu tenho aqui a minha mente, e eu tenho aqui meu corpo, a minha mente é responsável por formar imagens, tá? Imagens. Então, as minhas imagens são formadas aqui na minha mente. As sensações estão onde? Estão no corpo, né? Sensações. O que mais está no corpo? Sentimentos? Sentimentos. Sentimentos. Muito bem. Então, aqui, existe um contexto. Eu tenho imagens na minha cabeça, e eu tenho sensações no meu corpo. Agora, como que se forma esse contexto? E qual é? Onde que nós nos perdemos nesse caminho? Vamos lá. Então, se as minhas imagens estão nascendo das minhas sensações corporais, isto é, estão associadas à realidade física minha, eu estou com imagens, né, congruentes com o meu pensar, sentir e agir. Eu estou pensando, sentindo e agindo de acordo com a imagem que eu tenho. Agora, se a minha imagem não está congruente com as minhas sensações corporais, a minha imagem vai se tornando abstrata. Então, é importante entender isto aqui, ó. Se as imagens, sim, são congruentes, ok, tique nela. Se as imagens não são congruentes, não são congruentes, elas vão ser abstratas. Abstratas. O que são imagens? Pense numa criança. A criança tem amigos imaginários, não tem? É um bom exemplo de imagens. Por que acontece isso com a criança? Ela chega num momento que ela não dá conta de sentir o que ela está sentindo, ou não tem aonde dar vazão. Então, ela vai para a cabeça e vai para o mundo imaginário. Um outro exemplo. Pense no mundo virtual hoje. Quantas pessoas estão se relacionando no virtual? Então, olha lá. Se a minha imagem, e eu me relaciono no virtual, e isso está congruente com os meus sentimentos, beleza, não tem problema nenhum. Não é o virtual que vai fazer certo ou errado. O que faz isto aqui dar um resultado positivo ou negativo para nós, é se está associado à sensação corporal ou não. Porque se não está associado à sensação corporal, eu começo a entrar na desidentificação com a minha identidade que nós vimos ontem. Então, se sim, vamos lá, se sim, se está associado às minhas sensações corporais, eu vou estar felizão e vou estar identificado com a minha saúde emocional. E eu vou ter a minha identidade, eu vou estar conectado com a minha identidade. Agora, se as imagens que eu formo na minha cabeça não estão conectadas com as minhas sensações, eu vou estar criando conflitos na minha vida com imagens abstratas. Agora, veja, eu, se eu me sinto zangado, triste, e eu boto um sorriso no rosto, será que eu estou congruente com o meu pensar, sentir e agir? Não. Eu estou com um sorriso no rosto e estou me sentindo triste ou zangado. Então, não tem uma congruência. A minha ação vai ser qual? Vamos pegar outro exemplo. Agora, em épocas de Covid, nem precisaria ser Covid, viu? Pode ser em relacionamento, mas vamos no Covid. Se eu fico pensando muito na realidade que está acontecendo todo o tempo e criando cenários, cenários negativos, o que é provável que eu sinta? Sensações corporais negativas. Está associado? Eu estou com os pés cravados na realidade. Ok, é esse o assunto que nós estamos vendo. Agora, se eu estou num relacionamento, por exemplo, aí é um relacionamento, homem e mulher, por exemplo, aqui, casal, filhos em casa, aí a mulher sai de casa para, sei lá, trabalhar. E o homem fica alucinado. Pensando o quê? Que ela saiu, que ela foi ver alguém, que ela olhou no celular. Então, o ciúme excessivo vai criando imagens na cabeça, que ela pode estar traindo, que ela pode estar fazendo isso. Ou o inverso, né? A mulher fica em casa, o homem sai e a mulher fica pensando, criando imagens. Então, essas imagens precisam estar conectadas com as sensações corporais. Senão, o inverso dá problema. Porque se não tem sensação corporal e eu crio uma imagem do ciúme, aí ele vai direcionar a sensação do ciúme para baixo. Aí a sensação vai ser essa. Então, não funciona. O que que funciona? Eu me conectar com o corpo, como vimos ontem. Então, isso aqui precisa estar conectado. Vamos dar mais um passo. Se nós entendermos que, quando eu estou conectado, eu estou livre para viver as emoções, para viver o amor, para trabalhar. E quando eu não estou conectado à minha imagem abstrata, eu me fecho para isso. Por que que eu me fecho para isso? Porque eu tenho medo. Se a imagem que eu criei é negativa, a abstração vai existir. E os sentimentos e as sensações vão estar desconectados. Logo, eu passo a viver mais na minha cabeça. Então, pensa assim, vamos fazer aqui. Se sim, eu vou estar aberto ao amor, por exemplo. Eu vou estar aberto à alegria. Agora, se eu estou desconectado das minhas sensações corporais, eu vou estar fechado para o amor e para a alegria. Eu vou começar a criar enfermidades no meu corpo. E essas enfermidades vêm, se não, por um motivo muito claro. Porque eu não estou observando e dando sentido às sensações que eu estou tendo. Então, pensa assim. Eu ponho na minha cabeça, ontem nós vimos a criação das máscaras. Que eu sou um trabalhador ferrenho, eu trabalho muito. Mas esse trabalho não está em conexão com aquilo que eu estou sentindo. Então, eu trabalho muito, rendo muito. E aí o meu corpo começa a cansar. Mas na minha mente, eu quero executar um projeto e eu quero ganhar tantos mil reais. Nessa busca incessante, o meu corpo fica a serviço da minha cabeça. Então, eu criei uma imagem. Essa imagem levou o meu corpo. O meu corpo vai dar problema. O meu corpo vai dar problema. Ele não vai resistir. Então, o que acontece? Quando a imagem não está conectada com as sensações corporais, vamos recapitular. Ela fica abstrata. E ficando abstrata, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir não estão congruentes. Eu não vou conseguir agir da forma que eu penso e sinto. Vai começar a ter um problema, uma luta interna aqui. Vai ser uma desidentificação. A imagem criada, acompanha comigo aqui. Porque nós vamos chegar agora na origem dela. A imagem criada, quando eu estou em conexão com as minhas sensações, é porque eu estou tendo um acolhimento no meio que eu vivo. Se eu não estou tendo esse acolhimento no meio que eu vivo, eu me fecho para as sensações, fecho a boca, respiro pouco e vou para as imagens. Esse é um dos modelos. Já vou aprofundar isso com vocês. Agora eu penso assim, vamos ver outros exemplos de imagens. Vamos pensar em eleições. Pode ser eleições de política, pode ser eleições de um condomínio. Os candidatos, para se elegerem, eles precisam gerar imagens na cabeça de quem vai votar. Certo? Gerem imagens na cabeça de quem vai votar, as pessoas votam. Por quê? Querem um condomínio mais limpo, mais organizado. Uma cidade com mais infraestrutura, com melhor educação. Quer dizer, os candidatos vendem uma ideia, essa ideia vai para o plano mental e fica lá. E está tudo certo até aí. Agora, quando essa imagem não está conectada com as sensações, começa a dar problema. Quer ver uma coisa? Por exemplo, pensemos num policial. O policial, ele é para a segurança nossa. Mas se ele é para a segurança, por que muitas pessoas têm medo dos policiais? Quando vem um carro da polícia, nossa, que será que tem polícia? Era para ficar tranquilo. A sensação de segurança. Porque a imagem do policial está associada, muitas vezes, a agressões. E essa imagem veio para a minha cabeça. Então, eu vejo o policial que era para me dar uma sensação corporal de segurança. Esta imagem me gera uma sensação de angústia, de medo de o que está acontecendo aqui. Então, a imagem, quando ela é trabalhada, ela pode gerar o amor. Ela pode vir para o amor. Ou ela pode gerar o ódio. Por exemplo, agora, na internet, nós vemos incitação ao ódio. A incitação ao ódio é o quê? Construímos uma imagem de uma pessoa, um grupo de pessoas. Essa imagem, geralmente negativa, incita o ódio. Aí, se nós pegamos um grupo de meditação, por exemplo. É um grupo que trabalha gerando uma imagem de amor. De tranquilidade, de centramento. Tudo gera aqui em torno da imagem. E, ao mesmo tempo, esses são exemplos. Que é... Nós podemos pensar em alguém. Pense em alguém em vocês aí. Quem é que está do teu lado agora? Essa pessoa que está do teu lado, ela é ativa? Olha para essa pessoa aí. Vê lá. Ela é ativa. Ela é trabalhadora. Ela é honesta. Ela é preguiçosa. Ela é corpo mole. Ela é comilona. Ela é... O que mais? As crianças. Vamos pensar agora nas crianças do colégio. Bullying. Ah, o magrinho. O gordinho. O que usa óculos. O quatro olhos. É? Bullying. Bullying. O feioso. A feiosa. O sem jeito. O esmilinguido. Bullying. Então, aí, aquele grupo de crianças no colégio, vai, olha para aquela criança já e pá, com o apelido, faz bullying. Então, já fica rotulado com aquela imagem. Muito bem. Então, estamos trabalhando agora diferentes aspectos de imagens que estão aqui, consequências que vão ficando. Agora, é muito fácil se eu... Vamos pensar aqui, ó. Pensa nos rótulos aí que nós criamos agora. Do policial, da criança, né? Pode ser que tenha o pai. Olha o rótulo de imagens que ficam na cabeça, assim, das crianças. Ah, mas a minha mãe é muito rígida comigo. Principalmente mães separadas que o pai não está presente. De quem é a responsabilidade de educar, de botar limites, de ensinar a comer, de ensinar a estudar, de ensinar a vestir, ensinar a tomar banho, de ensinar a ter horário, de colocar regras, de colocar agenda. De quem é essa responsabilidade? A responsabilidade da mãe. O pai está longe. Ele vai ver uma vez por semana, duas vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá. Tem uns que veem menos disso. O que acontece? A mãe fica rotulada com aquela imagem na cabeça da criança de que a mãe é dura, a mãe é rígida, a mãe é cobradora. E o pai que está longe é o super-homem, se for a menina. Se for o inverso, talvez mude. Agora, essa imagem impacta muito nas relações. Muito. Porque se eu fico preso nessa imagem, eu praticamente fecho as portas para a relação surgir no outro lado. E aí fica muito fácil... Vamos pegar o extremo agora, gente. Vamos pegar o extremo. Fica muito fácil, aí na rua, por exemplo, matar uma pessoa, porque eu não olho mais para o ser humano. Eu estou olhando para uma imagem. Então, não morre mais um ser humano em um bairro tal. Morre um drogado. Morre um policial. A imagem. Não morre mais um ser humano. Morre um pedinte, um morador de rua. Morre um... Então, fica... É muito reduzicionista, reducionista, sim, né? Nós tiramos o ser humano e colocamos uma imagem. Então, aquele grupo lá, aqueles grupos lá. E aí fica fácil até matar uma pessoa. Porque não existe mais aquele ser humano vivo, com sensações, que tem um coração que bate. É uma imagem, né? Então, qual é a imagem que nós estamos trabalhando ao nosso redor? Qual é a imagem que tem teu pai, tua mãe? Qual é a imagem do teu filho? Qual é a tua para ele? Qual é a dele para ti? Vou dar mais um passo e vou entrar nisso agora. Mas antes vamos pensar. Qual é a imagem que tem teu parceiro, tua parceira? Qual é a imagem que tem teu chefe? Teu líder, teu supervisor, teu gerente, teus colegas de trabalho. Qual é a imagem que tu tens de mundo? E essas imagens todas agora estão formando aí na tua cabeça? Eu pergunto. As tuas sensações corporais estão conectadas com a tua imagem? Quando tu fala para o teu filho, para a tua filha, teu parceiro, para o teu parceiro. As sensações corporais são condizentes, coerentes, associadas a imagens, as imagens que se formam? Porque isso é que dá a interesa da identidade. Aí eu estou na minha identidade, eu estou no meu self. Lembra ontem da luta da alma e do self? Que o ego correspondia à mente desejando, né? E a alma, ao self, que sentia? E que a alma queria evoluir? E que o ego queria a tradição para manter aquele status quo? Lembra de ontem, da aula de ontem? Pois então, se eu tenho uma imagem agora, eu estou mantendo fixa. Fixa, eu preciso transgredir essa imagem também para ir adiante. E o que é transgredir a imagem? Eu preciso fazer aquilo que o meu corpo pede para que eu tenha as sensações. Então, mas onde que inicia isso, né? Onde é que, se na sociedade, nós podemos incitar ao ódio em função da imagem e destruir até? Na relação dentro da família, a questão da imagem é desastrosa. Pegou uma caderno, caneta hoje? Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, porque precisa notar isso aqui. É desastrosa, desastrosa. Se tiver algum pai, alguma mãe aí ouvindo, ou não tiver, tiver na sala, chama eles para ouvir agora. Compartilha este momento aqui, faz isso. É desastrosa. Por que que é desastrosa? Vamos pensar assim, ó. O pai, é, vamos desenhar um pai aqui, ó. O pai, vou botar um preto aqui para eu não ficar. O pai está aqui, ó. Né? Está aqui. O pai diz assim, ó, para o filho. Filho, não é que o pai diga, gente. Isso acontece no inconsciente dos dois. Tanto do pai, do filho, da mãe e do filho, tá? Mas é, funciona assim, ó. Os filhos crescem e eles tendem, tendem a serem muito parecidos com o pai. Não se diz que a fruta, o fruto não cai longe do pé, né? Lá na minha terra, no sul. Meus amigos da Embajé, quem está aí? Olá. Lá, é, lembram da música do César Passarinho, guri? Tem uma parte dela que diz, saiu igualzito ao pai. É, saiu igualzito ao pai. Por que que saiu igualzito ao pai? Porque o pai, inconscientemente, projetou uma autoimagem no filho. No filho, na filha e a mãe também, né? A mãe, os pais, que eu estou me referindo, projetam uma autoimagem no filho. Então, é como se o pai dissesse assim, ó. É, filho, ó. Você, você, sou eu. É, eu vou fazer aqui um balãozinho. Filho, você sou eu. E aí o filho vai responder, o filho responde pro pai. Vamos fazer um filhinho aqui? Ó, filhinho. Filhinho. Aí me ajuda, o que que o filho responde pro pai? Diz aí, escreve aí. Escreve nos comentários aí. O que que o filho responde pro pai? O pai diz, filho, você sou eu. O que que o filho responde pro pai? Chama os pais agora. Chama os pais, chama os filhos também pra ouvir. O que que o filho responde pro pai? Pensa. Vamos lá. O filho diz, papai, eu... Duas chances mais. Sou... Você. Olha que lindo. Eu sou você. E tá feita a merda. E tá feita a caca. E é aí que se perdeu. Porque, como diz a música, né? Saiu igualzito ao pai. Pode ter saído igualzito ao pai. Mas a probabilidade deles crescer, se tornarem igualzito ao pai, é porque houve realmente uma autoimagem do pai inconsciente pro filho. Dizendo, meu filho, já que eu não consegui ser tudo o que eu queria ser, sejas tu por mim. Faça a faculdade que eu quis fazer e não consegui, faça por mim. Tenha o sucesso que eu não consegui, tenha por mim. Meu filho, faça aquela viagem que eu não consegui fazer, faça por mim. O pai não diz isso. Mas ele atua desse jeito. E a mãe também, igualzinho. Aí poderíamos, né? Entrar num contexto até do narcisismo. Mas não é assunto pra hoje. Porque vamos começar devagar. Mas chega nesse ponto. Agora, quando os filhos crescem com os pais projetando a sua autoimagem inconscientemente neles, o que que acontece com essa criança? Essa criança, gente, olha que grave isso. Olha que grave isso. Né? A nota aí. Olha que grave. A criança perde. O que que ela perde? O que que a gente tá trabalhando desde ontem? Pensa lá. O que que nós estamos trabalhando desde ontem? O que que a criança perde? Escreve aí nos comentários pra ajudar quem tá ouvindo. Se tu sabe o que que é, escreve nos comentários pra ajudar quem tá vendo aí. O que que a criança perde? Ela perde? Vou escrever aí. Ela perde o senso de eu. Essa criança não sabe mais quem ela é. Ela perde o senso de eu. E aí ela fica como? Lembra de ontem na máscara? Ela vai pra máscara, se realiza fazendo a profissão que o pai escolheu, que a mãe escolheu, que eles não fizeram. Ou até mesmo eles fizeram. Né? Médicos, que os filhos são médicos. Advogados, que os filhos são advogados. Né? Casais que tem, casam com semelhanças. Não tem problema. A questão é se está conectado com as sensações ou se não está. Porque se fez a profissão ou entrou num relacionamento porque os pais um dia desejaram, isso é termo, é sutil, não é falado, não é por maldade que os pais fazem. Mas eles fazem. Desde pequenininho. Né? Tão lá embalando no berço. Ou não, né? Tão embalando no berço. Então, isto aqui começa a acontecer. E a cabeça... Olha a imagem aqui, ó. Imagem. Vamos escrever. Imagem. O filho forma na cabeça dele a imagem de que ele vai ser bem-sucedido, lá como os pais disseram. E ele coloca aquilo. E acaba dando certo. Ele vira aquilo. E aí depois de trabalhar 20 anos numa profissão, ele decide que não quer mais aquilo. Porque não era aquilo que ele queria. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantos indivíduos vocês conhecem? Que mudaram as carreiras. Eu sou um exemplo. Eu mudei de carreira. Né? E eu adorava a carreira que eu tinha a primeira, de medicina veterinária. Né? E eu aprendi a gostar dos bichos. E eu aprendi a gostar de campo. E eu gosto até hoje. Mas eu gosto mais de gente. Então, por que que essas questões acontecem? Lá um belo dia, eu me conectei com as minhas sensações de que... Não, peraí, mas o que eu quero é realmente isto? E aí faz uma mudança. Então, este assunto... Isto acontece... Essa dinâmica acontece em todos os lares. Em todos os lares. Né? Com consequências. Essa criança... Que ficou aqui sem o senso do eu... O que que vai ser dela? Ela vai crescer, né? Então, ela vai crescendo e ela vai se isolando. Então, vamos lá. Vamos isolar ela aqui, ó. Ela vai se isolando. Ela vai se isolando. E surgem, às vezes, tribos. Porque essa criança, ela está infeliz. Com o pai. Eu estou falando o pai, mas é a mãe. Pai, a mãe. É? Eu estou falando o filho, mas é a filha. O filho, né? Pode ser... Pode ser de sangue. Pode ser adotivo. É filho. É? Pode ser... Com o filho que for. É filho. Vai passar pelo processo também. Igual. Da mesma maneira. Aí, o que que acontece? Se ele está projetando a sua vida nos filhos, é? Se os pais estão projetando nos filhos, os filhos ficam isolados, né? Nesse mundo aqui. Então, eles não têm uma escuta para a necessidade dos filhos. E aí, que é grave. É? Ah, mas ele está projetando, né? O que que tem, né? Não é o que que tem. A questão é, é que ele não tem uma escuta para as reais necessidades dessa criança. Então, tá. O pai chega lá, de noite, o filho está vendo televisão, no meio do filme. E aí, o pai, a mãe, vai lá desligar a televisão, porque está fazendo mal para os olhos da criança. Ela tem que dormir, está na hora de dormir. Ela chega lá e desliga a televisão. Acabou o teu horário. Puf! Desligou a TV. Aonde, em que parte do filme, a criança está lá? O que que ela estava sentindo naquele momento? Como é que alguém chega ali e corta o filme? Ou então, essa é a conexão. Ou então, ela vai para a escola, agora no mundo virtual, está tendo online as aulas. E acontece de tudo no colégio. De tudo. Amiguinhos que se gostam, amiguinhos que não se gostam, que brigam, bullying. E faz parte do mundo das crianças. Então, tudo isso que ela vive, ela está começando a sentir. E a criança, ela não consegue ainda dar significado para tudo e nem se virar nos 30 lá, muitas vezes. Então, ela volta para casa com isso tudo. Chega em casa, os pais, qual é o acolhimento? Então, se tu que está me assistindo aí agora, tu é pai ou mãe? O pai ou a mãe tem a obrigação, escreve aí de novo, tem a obrigação de saber o que que seus filhos sentem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que que acontece quando os pais não sabem? Os filhos começam a se refugiar e buscar, isolados, e buscar pessoas que sintam a mesma dor deles. Que tenham aquela mesma infelicidade, mas que no ambiente eles consigam compartilhar. Então, vamos pegar um exemplo. Grupos de tribos, né? Tribos urbanas. Vamos botar assim, tribos urbanas. Porque o mundo está muito delicado de usar nomes, né? Mas tribos urbanas. Vamos pegar um exemplo. Os emos. Sabe o que que são os emos? Os adolescentes que andam de preto. De preto, com o cabelo com a franja caindo, os olhos pintados de preto, com lápis preto. Eles têm características, né? Então, eles andam de preto, cabelo caído na frente dos olhos, os olhos pintados com lápis preto. Os sapatos geralmente são coloridos. E as músicas são violentas e emocionais. É uma combinação, assim, as músicas que eles escutam. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, eles se juntam. Cada cidade, eu não sei se todas as cidades têm os emos, mas coloca no Google aí pra vocês conhecerem eles. Os emos, aí se encontram na porta de supermercados pra comprar bebidas mais baratas. E aí tomam, ficam lá viciados, né? É uma tristeza ver um grupo de emos assim. É, eu já vi. É uma tristeza. Então, agora, os filhos acabam se identificando com a dor alheia. Então, acabam levantando bandeiras, né? De causas pra poder lutar por causas. Aonde alguém lhe escuta, aonde alguém tem uma empatia pra dizer, olha aqui, eu conheço a tua dor. Eu sei a tua dor. Aí a criança que cresceu num ambiente que ninguém escutou a dor dela, ela disse, nossa, é aqui que eu quero ir. É assim que surgem comunidades, que as pessoas vão morar numa comunidade. É assim que as pessoas vão morar num outro país. É assim que as pessoas vão trabalhar numa outra empresa. É assim que as pessoas encontram grupos afins. Pelas dores. Porque não tiveram a escuta aqui. Quem teve a escuta aqui, consegue estar conectado, a sua imagem está conectada com as suas sensações. E consegue seguir, ter uma relação boa dentro deste contexto. Então, se tu és pai, se tu és mãe, tu tem a obrigação de saber que teu filho, que é tua filha. Principalmente, mas assim, olha. Principalmente se ele tem até, vamos botar até, 6, 7 anos. Mas assim, olha. Obrigação. Obrigação. Se até os 6, 7 anos isso não foi visto, um problemão está criado. Problemão. E esse processo surge, começa a surgir aonde? Dentro da barrinha da mãe. Antes da criança nascer. Lá na vida intrauterina. Então, pensa assim. Mães que tiveram uma tranquilidade na cesariana, são mães mais propensas a terem filhos que se conectam mais com seus sentimentos. Mães que tiveram mais conflitos nas suas gestações, tem uma propensão a terem filhos que vão viver mais no mundo das imagens. Agora, o que que a nossa... E aí, para entrar, para aprofundar esse assunto aqui, gente, da vida intrauterina, eu teria... Inclusive, tem bastante coisa lá no meu canal do Telegram, né? Se não entrou lá, entra, que tem bastante assunto lá sobre a vida intrauterina, tá? E sobre partos, sobre nascimentos. Eu estou colocando lá esse tipo de conteúdo e vou seguir colocando. Então, entra lá. Hoje, para entrar nesse assunto, teria que falar em caráter, tipo de caráter e não daria tempo para a aula de hoje. Beleza? Agora, o que que a nossa cultura valida? A nossa cultura valida? O... A pessoa de... Sucesso. Né? Então, escreve aí. Então, cadê a gente escrever agora? Sucesso. Né? É... Popularidade. Que mais? Encanto sexual. Sucesso. Popularidade. Encanto sexual. Inteligência. É? Capacidade de desenvolver o raciocínio. Cultural. Inteligência cultural também. É? QI. Status. Pessoa bem-sucedida, que tem status, tem oposição. Autossacrifício. Pessoa que trabalha muito, é muito valorizada. Muito valorizada. Pessoa se estropia. Chega sexta-feira arrebentada. Trabalhou demais. Chega em casa, é capaz de dizer, sabe o quê? Que bom que tem trabalho, né? Olha, tem gente que não tem. Então, é muito valorizado. Isso está mudando hoje em dia. Hoje em dia, já existe uma geração que quer, sim, ganhar dinheiro. E, sim, quer ter qualidade de vida. Mesmo assim, essa geração está com dificuldade. Poucos estão conseguindo. Porque tem um ritmo. Tem uma cobrança interna muito grande. Que vem lá de criança. Como ela foi muito cobrada para ter esse sucesso. Para ter essa posição, esse status. Trabalhar bastante, ou ter um encanto sexual, ela vai em busca disso. E indo em busca disso, nós vemos as academias cheias com imagens sendo trabalhadas na cabeça. As pessoas querem a barriga de tanquinho, querem ficar igual àquela que viu na revista. E quanto mais musculosos ficam, menos sensações vão sentindo. E aí não é uma ligação rasa, reta e linear. Mas, se eu me trabalho emocionalmente, se eu não tenho intenções no corpo, se eu fiz o meu trabalho, o meu dever de casa, de voltar para casa para resgatar o meu self, eu posso ir para a academia. Não é isso que está o problema. O problema é quando eu fico só na imagem. E aí eu me desconecto do corpo. E a barriga de tanquinho, eu vou falar, eu acho que na quinta ou sexta aula, o problema que é a barriga de tanquinho. Nossa, Renata, eu queria a barriga de tanquinho agora. Relaxa, tu não vai precisar ter. Porque aí tu vai ser mais feliz sem a barriga de tanquinho. Eu vou dizer isso lá na sexta ou sétima aula. E acompanha até lá. Agora, olha, se eu estou, se eu estou, faz um print aí dessa tela para eu poder virar. Printa ela aí. Printa e compartilha com as pessoas para que elas possam vir assistir o restante. Vou virar. Três, dois, um, print. Valendo. Então, se eu tenho uma cobrança, aonde? Vamos pensar aqui, olha. Olha ali, a pessoa tem que ter sucesso lá na ponta, né? Então, tudo que eu falei, o status, a posição, o financeiro, o encanto sexual, o autossacrifício, todas as validações que a imagem, vou botar em vermelho aqui, que a imagem pede, a imagem cultural. Imagem cultural, criada, nos pede isso. Olha a situação que nós ficamos. Se nós reagimos a essa imagem, se nós reagimos, nós dizemos, não quero esse negócio, vão nos chamar de quê? O que vão dizer que nós somos? Alienados. 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 Se tu não entrar nessa imagem, dê sucesso, dê status, tu é um alienado do mundo. Tu não tá regulando bem, vão te dizer. Agora, se tu responde, se tu responde, né? Se tu responde, tu vai acabar frustrado. Olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se tu reagires à imagem cultural, vão dizer que tu és um alienado, e se tu te entregar para a imagem cultural, vai acabar te frustrando, porque o teu self não quer isso, o teu self quer outra coisa. Por isso, a associação entre imagem e sensações é tão importante. Vamos ver um exemplo disso aqui, para não ficar confuso? No almoço de domingo. A família toda reunida, todos os domingos. E aí, o adolescente, ou o adulto, não precisa ser adolescente, se é uma criança, adolescente, adulto, todo mundo. Lá um belo dia, tu não queres ir para o almoço de domingo, tu quer ir para um parque, tomar um chimarrão, tomar um chá, tomar agro de coco, quer ir para o parque. São Paulo, vai lá para o Ibirapuera. Porto Alegre, vai para a redenção, para o parcão. Tu quer sair, tu não quer ficar em família, tu quer estar sozinho. O que que vão dizer? Nossa, mas o fulano não quer estar aqui, o que que está acontecendo? Então, aí entra a alienação. Nossa, ele está alienado, ele não quer mais estar aqui. Como se não tivesse o direito de quebrar. Lembrou ontem que eu falei? Se eu tenho uma tradição, eu seguro meu ego, mas aí meu céu fica transgredido nessa tradição. E isso é considerado uma traição. Então, eu vou me sentir o quê? Se eu fico no almoço de domingo, eu vou me frustrar. Porque eu queria estar em outro lugar naquele dia. E isso é em tudo. É no almoço de domingo, é no canal da televisão, é no final de semana inteiro, é no trabalho, é na relação. Se eu cedo a imagem cultural, o meu céu se frustra. É porque eu estou desassociando cada vez mais a minha sensação da minha imagem mental. E aí vai se formando cada vez mais, né? Quanto mais eu vou desenvolvendo a minha imagem mental, aí pensa assim, ó. Quantas pessoas estão se relacionando hoje, virtualmente, e não dão o passo para se relacionar de verdade? Quantas pessoas estão hoje, agora com essa leva de lives que está vindo, né? Vocês estão aqui assistindo a minha live. Eu também assisto lives. E quantas pessoas estão assistindo muitas lives, mas não estão colocando em prática. A questão não é, o problema não é assistir a live. O problema é, assistiu a live, coloque em prática na tua vida. É que nem terapia. A terapia funciona se coloca em prática na vida. Senão fica no plano mental. Fica no plano mental. Fica uma masturbação mental que não tem fim. E aí não coloca em prática na vida. Essa é a diferença. Então, se a pessoa vai, criança, adolescente, adulto, vai cada vez mais, né? Eu criei um personagem para isso. Ele não tem nome. Vocês podem sugerir o nome para ele agora, inclusive. Mas o meu personagem é esse aqui, ó. Ele é uma pessoa, tá? Aqui é a cabeça dele e aqui está o corpinho. Por que eu criei esse personagem aqui? Porque ele... Eu acho que ele é meio oriental com os olhos. Ele... E ele é triste. O que que acontece com esse personagem aí? Por que que ele está assim? Porque ele tem muito mais imagem na cabeça dele e menos ação. Isto é, menos sensações. Menos contato com seus sentimentos. Então, ele viveu muito para cima. E aí, vivendo muito para cima, olha que interessante o que que vai acontecer. Faça um print rápido aí, que eu vou fazer outro agora aqui. Ele perdeu essa conexão. Aí, acontece o seguinte. Pensa. Se eu tenho um selfie... Vamos fazer um resumão? Eu tenho um selfie, tá? Depois, eu tenho uma camada acima do meu selfie, eu tenho uma sombra. E uma camada acima ainda, eu tenho o que nós vimos ontem, a máscara. Tá? Máscara. Muito bem. Aqui. Só que aí, eu vou me relacionar, eu vou ter também uma outra pessoa com selfie, aí eu vou ter outra pessoa com a sombra, e eu vou ter outra pessoa com a máscara. Né? Quer dizer, num nível mais profundo, eu tenho selfie. num nível um pouquinho acima da sombra, e depois a máscara, que é o que está por fora, que é a imagem que é formada. Também. Muito bem. Se eu vou me relacionar, e eu encontro uma pessoa pra me relacionar, na noite, qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa na noite que esteja na sua máscara? Grandíssima, né? Vou pra um bar, pra uma festa, as pessoas estão aonde? A maior parte do que nós conhecemos estão na máscara. Então, aí a máscara com máscara. Qual é a probabilidade dessa relação dar certo? Ela vai entrar na frustração em seguida. Por isso, muitos casais se encontram. Agora, se esse mesmo casal que se encontrou na máscara, se eles começam a dialogar, eles vão o quê? Vão pra sombra. Né? Cada um começa a conviver, começa a ver as coisas que não gostam no outro, né? E se eles começam a dialogar mais ainda, eles vão além das coisas que não gostam, falam sobre as suas sensações e eles podem chegar no seu self. E aí a relação vai ser verdadeira. Aí a imagem vai ser relacionada às sensações do corpo. O problema existe quando uma pessoa que se desenvolveu, fez terapia e o marido, por exemplo, não fez a terapia, é uma relação de self com máscara. Aí não dá certo. Ou então, num período do mês qualquer, uma crise financeira, o homem tá com o seu humor lá nos pés. Ou a mulher tá com uma questão hormonal do ciclo normal dela e tá com mau humor naquele dia. Normal. Aí ela tá na sombra. É? Tá na sombra. Então, se a sombra se relacionar com o self do marido, ele pode ter uma empatia pela sombra naquele momento. Agora, se ele tiver na máscara, ele diz, sangra lá, o que tu quer com esse mau humor aí? Então, pra eu ter uma relação produtiva aqui, humana, uma relação saudável de verdade, uma relação saudável de verdade, seja com os filhos, seja no relacionamento, seja no trabalho, eu preciso saber com quem que eu tô me relacionando. a minha imagem precisa estar em contato com a minha realidade. E a minha realidade é o quê? As minhas sensações. E onde que estão as minhas sensações? Estão de fora pra dentro. Quanto mais pra dentro eu for, mais as minhas sensações serão tocadas. Então, o self é o caminho de volta pra casa. Por isso que nós estamos aqui agora. beleza? Essa é uma questão de que é muito comum por exemplo uma parte uma das pessoas do casal vai fazer terapia e a outra não vai. Aí o que que acontece? Esse que vai pra terapia começa a fazer esse mergulho e se conhecer e dar razão e processar e elaborar as suas questões emocionais. E o outro que não vai fica pra trás. Então um vai crescendo e o outro vai ficando pra trás. Aí lá um belo dia vamos dar um exemplo a mulher foi pra terapia e o homem não foi é o mais comum a mulher foi e o homem não foi aí vai lá um belo dia ela cobra, né? Ó, vem cá, velho eu tô indo, né? Você não vai? Aí ele topa aí. Quando ele topa aí muitas vezes é tarde demais porque passou o tempo passou o time. A época daí era no início pros dois irem juntos se só um vai e o outro fica muito pra trás a probabilidade desde que foi cansar e dentro e matando devagarinho aquele amor é muito grande. É muito grande. assim como relacionamentos que ficam baseados nas máscaras nas máscaras adoecem. é por isso que nós vemos tantas dores de cabeça tantas doenças somáticas tanta depressão tanta ansiedade dentro de casa porque não tá tendo um diálogo e um acolhimento das sensações corporais. A pergunta pra hoje de noite é o que que tu estás sentindo? Quais são as sensações que estão no teu corpo? Pergunta pra quem tá do teu lado aí. é difícil eu não tô dizendo que é fácil pra quem não fez esse caminho de volta é difícil pra muitos de vocês pode ser que seja fácil pra muitos outros não é fácil. Então é realmente um assunto pra nós termos um olhar e um olhar zeloso cuidadoso pra que nós possamos entendendo isso que a gente não saia por aí julgando o outro apontando e colocando uma imagem mesmo encaixando em uma máscara e se relacionando com a máscara. Tá bem? Então ficamos por aqui esta é a aula de hoje imagem e realidade. Sobrou olha tem uns minutinhos deixa eu ver aqui essa coisa de não poder olhar pra vocês aqui é não mas fica tranquilo cada partidinho se encaixa comigo também tô achando essa série de lives sem gratidão aí pessoal muito bem que bom que estão gostando identidade identidade muito bem muito bem muito bem legal ó quero fazer um pedido pra vocês antes de terminar a live aqui pra eu poder salvar ela tá? Pedido é o seguinte saindo daqui agora saindo da live vai lá no meu instagram e comenta coloca o insight que tu tiveste nesta live de hoje o post que eu fiz é o seguinte é uma foto minha que diz conheça-te a ti mesmo com o restante da frase do oráculo de Delfos lá da Grécia antiga 2.500 anos atrás nem existe mais a cidade de Delfos mas foi de lá que o Sócrates pegou essa frase conheça-te a ti mesmo porque é o caminho pra que nós possamos viver melhor aqui pra entender a nossa identidade e nós possamos viver como adultos saudáveis então vai lá no meu instagram e comenta lá o teu insight que tu teve o que tu vai conseguir colocar em prática alguma coisa desse gênero e marca as pessoas pra aula de manhã que vai ser muito bacana também e último pedido além de postar lá vai lá e entra no grupo do telegram porque lá tem os resumos da aula não perdeu a aula ou perdeu a aula não conseguiu ver a aula tem o resumo lá no meu telegram e já aproveita caso tu queiras garantir te inscreve no meu link da Bill tem o link lá pra semana do renascimento que vai iniciar dia 13 do 7 semana que eu vou realmente aprofundar tudo aquilo que acontece dentro das raízes e eu não quero abrir conteúdo aqui agora porque eu estou dentro desse conteúdo mas o que acontece nas raízes pra poder fortalecer as raízes porque aí sim vocês vão poder voar pra poder se sentir na sua identidade saber da onde que veio isso tudo aqui isso aqui começa lá nas raízes dia 13 do 7 eu inicio a semana do renascimento pra que vocês possam botar uma vírgula e a pergunta que eu fiz ontem eu quero terminar hoje tá disposto a pagar o preço da vírgula ou vai ficar como tá tá disposto a pagar o preço da vírgula pra fazer uma história nova na vida entra lá e te escreve na semana do renascimento beleza beijo grande espero que tenham gostado da aula se gostaram compartilhem com quem vocês gostam também e me ajudem a espalhar coisas boas por aí até mais até amanhã e aí Tchau, tchau.